Fábrica Verde apresenta Onça Pintada Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, jaguará, em tupi-guarani, significa aquele que mata com salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando da cria, nascem de um a quatro filhotes. A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça? É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Obrigado.